Nos supermercados, a expectativa é otimista. Este empresário já verificou a baixa do preço de alguns alimentos, como o chuchu, que chegou a 10 reais o quilo e agora está sendo vendido a 2 reais. O preço do tomate caiu pela metade, o da cenoura também. O limão, cujo quilo já passou dos 10 reais agora, está a 1 real e 47 centavos. Nós comerciantes estamos esperando baixa de muitos alimentos, até porque com essa chuva aí vai ser uma boa safra, né? O agricultor que plantou vai colher. Estamos com expectativa de baixa no leite, na carne bovina também, né? Que já passou o tempo dela, já deveria ter baixado desde dezembro. Mas eu acho que agora de janeiro até fevereiro, no máximo, vai ter uma baixa boa. Por outro lado, ainda tem alimento pesando muito no orçamento. A banana ficou 100% mais cara, o mamão também. E a dica do supermercadista ao consumidor é fugir dos produtos caros ou comprar menores quantidades, que é para ajudar a regular o mercado. Vendendo menos esse produto, ele regula o mercado, logo, logo tem-se muito e aí vai baixar o preço ou voltar para o preço normal. O economista avalia que a inflação ainda deve se manter ao longo do ano, aliada a taxas de juros ainda altas. Eu imagino que, por conta das políticas econômicas que o atual governo aponta que serão tomadas, a gente vai ter uma pressão inflacionária, sim, de forma generalizada na economia. Isso vai impactar os alimentos, né? São os primeiros que sofrem esse reajuste generalizado dos preços. Segundo o IBGE, a expectativa de crescimento mundial menor em 2023 pode colaborar para conter a alta dos alimentos. Se o crescimento mundial for menor, a gente pode ter aí um comportamento mais ameno desses preços das commodities agrícolas, que vão continuar em patamares elevados, mas com preços mais comportados do que aqueles que vigoraram em 2022 e também em 2021. Nas gôndolas, o consumidor sabe direitinho o que fazer para garantir a comida na mesa. Tem que pechinchar, tem que ir num lugar, no outro, para ver qual você encontra mais em conta, né? Tem que aproveitar o dia da promoção para tentar economizar um pouco.